Oi pessoal! Então, hoje vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Pra encapar o bico de pato, olha só. E também vou mostrar como que eu faço pra colocar, ó, porque eu deixo essa parte aí sobrando, como que eu faço pra colocar aqui no laço, tá bom? Então é isso. Vamos lá. O que que eu vou precisar? Vou precisar do bico de pato, tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Deixa eu pegar um outro, esse aqui não tá... ele não tá fechando certinho. Deixa eu pegar um outro aqui, olha só, tá? Então eu vou utilizar esse aqui, ó. Ok? Então vamos precisar do bico de pato, da fita número 2, ok? Isqueiro, tesoura e a cola quente, tá? Essa é a minha cola quente que já tá precisando de uma limpeza. Olha só, só tirar, deixar ela quente, quando ela fica cheia de cola assim, a gente esquenta ela e vai tirando. Sai tudinho, tá bom? Bom, e aí como é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a minha fita, tá? Vou queimar aqui, vou deixar a pontinha dela reta. Acerto aqui a pontinha. Queimo. Sempre nessa parte aqui debaixo do... da chama, tá? Pra não ficar preto. Queimo ela. Vou pegar aqui a minha... Meu bico de pato, olha, eu vou começar, a gente, aqui. Na parte de trás, bem aqui, tá? Daqui pra lá. Então eu vou passar a cola quente. Não põe muita cola quente, senão ele fica cheio de... Tipo de deformação, tá? Ó, põe a cola quente aqui. Tá vendo? Comece bem daqui da parte de trás, ok? Vou virar aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui dentro. Aqui, ó. Coloco um pouquinho no espalho. Ok? Fecho aqui. Aqui, ó, porque aí ficou torto. Tá? Então eu vou pôr um pouquinho aqui, tá? Abre bem pouquinho, tá? Porque senão ele vai ficar saindo a cola pelas laterais. Coloco um pouquinho, tá? Venho aqui pro outro lado. Um pouquinho de cola espalho. Ok? E vai, assim, vai colando em todo o bico de pato, bem devagar, tá? Aqui, por exemplo, eu não passo cola meio todo. Eu divido de... Passo de três vezes, tá? Pra não correr isso de ficar torto nem nada. Passo aqui um pouquinho. Venho aqui, puxo e aperto. Tá? Ó, passei só até aqui. Aí venho novamente até a metade desse pedaço aqui. Passo um pouquinho. E aperto, tá? Dá pra ele não ficar torto. Apesar de que essa parte aqui vai ficar assim embaixo do laço, né? E aí passo aqui pra finalizar, ó. Nesse pedacinho aqui. E aí a nossa fivela tá prontinha pra ser usada no laço. Ela já tá preparada, tá? Só vou finalizar cortando aqui. Eu trago essa parte aqui, ó. Pra trás. E aqui onde eu comecei, mais ou menos nesse pontinho, eu venho aqui com a minha tesoura. Ó. Mais ou menos nessa altura aqui, corto. Ok? E selo. E aí você vê também se tá certinho. Quando você colocar essa pitinha aqui pra dentro, ela vai dar até aqui assim. Vai cobrir toda essa partezinha aqui, tá? Pronto. Tá prontinho. Já tenho vários aqui que eu vou fazer os lacinhos. Pra deixar tudo preparado, tá? Olha só. Tá vendo? Eles ficam assim. Ok? Ó. Então, preparada a nossa fivela pra aplicar no laço, tá? Vou mostrar agora como que eu faço pra aplicar. Super fácil também. Vou pegar aqui meu lacinho. Olha só. E o que que eu vou fazer? Pego aqui a minha fita número dois. Tá? Vou queimar aqui. Vou colocar aqui. Olha só. Coloco ela aqui no meio. Vou passar ela aqui, ó. Na frente do meu laço. Eu já tinha colocado essa fitinha aqui, que eu ia fazer de outra forma, tá? Ia colocar na tiara, tudo. Mas resolvi colocar aqui, mas não precisa ter essa fitinha aqui não, tá? Daí, ó. Vim aqui. Né? Vou dar um pinguinho aqui pra ela não sair do lugar. A minha cola tá acabando. Olha só. Passo aqui. E aí, ó. Dei só uma volta. Ela tá aqui. Aí eu vou colocar a minha fivela. Tá? Meu bico de pato. Então, eu vou pegar ele aqui. Nessa partezinha aqui de cima. Nessa parte não. Só nessa parte aqui de cima. Eu vou aplicar a cola. Tá? Vou colocar pouca cola. Ok? E vou colar ele bem aqui no meio do meu laço. Tá? Tanto no meio aqui, como no meio aqui. Tá bom? Pode esperar um pouquinho, tá? E aí, depois que você fizer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Deixa eu pegar certinho aqui. Vou abrir aqui a minha fivela. Vou passar essa fita aqui por dentro. Tá? Passei aqui por dentro. Ok? Aqui, se você quiser, você já pode cortar. Tá? E vir com a fita aqui por cima. Vou mostrar pra vocês. Mas eu vou dar mais uma volta. Eu gosto de dar duas voltinhas. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. Tá? Pra ele fixar certinho aqui no meio. Ok? Passo novamente pela frente uma segunda vez. Pra dar a segunda voltinha. Um pouquinho de cola aqui no meio. E aí, quando chegar aqui, o que eu vou fazer? Vou cortar e selar. Ok? Pra gente finalizar a nossa aplicação do dia de parto. Tá? Eu cortei. Vejo se ela vai ficar certinho aqui no meio da fivela. Vai sim, ó. Tá? E aí, eu venho aqui e vou aplicar agora, pra finalizar, aqui nessa partezinha aqui. Tá? Que ficou. Vou aplicar um pouquinho de cola. Não dá pra dar nem colar. Acabou. Eu vou trocar, vou colocar. Olha só, tá vendo? Aqui, acabou. Eu vou colocar outro bastãozinho aqui e outro pra gente continuar. Prontinho. Vou colocar aqui na cola quente. Tá? E aí, vamos lá. Nessa partezinha aqui que ficou sobrando, eu vou passar a cola. Cuidado pra não passar muita cola, né? Ficar muito aqui no finalzinho. Tá? Pra ela não espalhar. Pra ela não sair pra fora. Então, vem aqui, ó. Com cuidado aí. Colo. Essa fitinha aqui. E pro acabamento ficar perfeito, ó. Tá vendo? Essa fita eu deixei aqui soltinha. Que aí você vai passar ela por cima. Disse aqui. Tá vendo? Ela vai passar por cima desse aqui. E o acabamento vai ficar perfeito. Tá? Olha só. Aí eu venho aqui. Vou passar aqui, ó. E não até aqui no meio. Venho com a minha fita aqui devagar. E vou posicionando ela certinho aqui. Tá? Aí aqui pra finalizar, eu venho aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. Coloca o resto aqui do... Da fita, ó. E tá prontinho. O acabamento fica perfeito. Aqui também fica muito mais seguro, né? Essa questão de soltar. Olha só. E fica perfeito, gente. Olha que lindo. Inclusive... Esse lacinho aqui... Eu vou mostrar no próximo vídeo. Pra vocês, tá? Como que eu fiz. Esse laço aqui, gente. Era de um laço. Eu já até comecei a gravar o vídeo. Já desmanchei. Esse aqui era um laço, ó. Da minha filha. E aí eu desmanchei. Pra tirar a medida e as marcações. Né? Pra fazer igualzinho. Tá? No vídeo... No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Desmanchando esse lacinho. Que eu tinha feito. Que eu tinha comprado pra ela. E fiz igualzinho. Olha só. Ficou muito lindo. Perfeito esse laço. Eu amei. O resultado dele. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clique lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.